Olha o charme de Isabela É o charme, Isabela, é teu charme É teu charme, é? Eita, Isabela invocada Com esses braços dela invertidos Olha os braços dela Isabela, tu tá com os braços invertidos Olha o charme dela, menina Olha o charme dela Olha só que menina mais bonita, né? Olha os braços dela que está invertido Tá linda Tu tá linda, tá? Tá linda Tá linda Isso, menina Fofa, tá bonita, não tá? Olha o charme de Isabela É? É? Linda, maravilhosa Olha a Isabela Tá linda Tá, tá bonita, tá? Tá linda? Tá linda? Olha a linda Olha o charme dela Os cabelos soltos Cabelos soltos, né mamãe? Eita, cadê os cabelos? Cadê o charme? Tá linda Cadê o charme? De Isabela De Isabela De óculos, né? Fofa Maravilhosa Maravilhosa Solta os cabelos, solta os cabelos, solta os cabelos Solta os cabelos, Isabela Balança os cabelos Balança os cabelos Balança os cabelos, vai Eita, menina charmosa Charmosa Pra charmosa é? Charmosa Charmosa Linda Tá de óculos, né? Eita Tá linda Tá linda Vou mandar pra teu pai, viu? Eu mando pra teu pai? Manda Vamos enviar pra ele? Vamos? Vamos Vamos